Olá amigos do canal Conexão Direta, hoje vamos dar uma olhadinha aqui dentro dessa luminária também conhecida como post solar, vamos testar os leds da luminária e vamos ver que tipo de bateria tem dentro e também pessoal vamos testar a placa solar, olha só pessoal, que interessante, vamos testar qual a voltagem e a potência dessa placa solar, beleza? Então pessoal, senta que a videoaula está começando você que está chegando agora e não faz parte ainda do canal Conexão Direta, não perca mais tempo, se inscreva agora clicando aqui no botão vermelho em inscrever-se, vai aparecer um sininho para você clicar e escolher que quer receber todas as notificações de novos vídeos aqui do canal, e se você já gostou do tema de hoje, deixa o like para finalizar para o YouTube, que o tema é bom, e assim o YouTube vai te recomendar mais vídeos desse tipo para você. Então pessoal, esse post solar, eu achei ele jogado na rua, então muito provavelmente ele não esteja funcionando, eu deixei ele por ver as dúvidas no sol por alguns minutos para carregar a bateria só para ver se funcionam essas luminárias, se os LEDs iam acender, mas nenhum deles acenderam. Bom, esse tipo de luminária, ela tem a opção de operação através de controle remoto, mas quando eu achei essa luminária, eu não achei o controle remoto junto, então, olha só, mas também funciona o botão, liga e desliga, pessoal, olha aqui ó, tem um botãozinho aqui ó, ó, quando você liga, ele vai acender, ou desligar ela, tá? Mas lógico, se você for usar uma luminária dessa em altura, você vai precisar de controle remoto para você utilizá-la, deixar do jeito que você quer que ela funcione. Ela tem um sensor de presença aqui, pessoal, interessante, porque você pode configurar, se você tiver o controle remoto, para que ela funcione uma certa intensidade de brilho, e assim que você quer perceber a presença de alguém, ela acende totalmente os LEDs, assim dura mais a bateria, dura mais a autonomia da luminária, dura por mais tempo. Aqui eu estou notando que diz que tem 60 watts de potência. Olha, pessoal, eu fico o pé um pouco atrás a respeito dessa, a respeito dessa informação, eu acho que também seja a potência de luminosidade dos LEDs. Duvido muito que essa placa solar entregue 60 watts para a alimentação das baterias que tem aqui dentro, duvido muito, acho difícil. Também, pessoal, eu não vou, não pretendo consertar essa luminária, não pretendo usar ela como ela está assim, pretendo sim, testar os componentes um a um, em separados, luminária, a bateria que tem aqui dentro, a placa solar, e utilizar cada uma dessas partes em projetos futuros, que vão aparecer com certeza aqui no canal Conexão Direta, por isso se inscreva o quanto antes, para ser avisado quando esses projetinhos saírem. O que eu vou fazer, vamos na verdade, é testar alguns componentes aqui, testar o que está funcionando um a um, e apresentar para vocês o que tem dentro dessa luminária. Bom, pessoal, eu já tirei os parafusos, essa luminária aqui, ela é fechada com parafusos, são esses parafusos pequenos aqui, para adiantar o vídeo, já desparafusei. Tem luminária, que eu fiquei sabendo que você tem que cortar ela para abrir, imagine só. Então, pessoal, olha aqui, a plaquinha solar, o que tem aqui dentro. Olha aí, pessoal, plaquinha solar, fio positivo e negativo, aqui estão as placas dos LEDs, a placa controladora, e as baterias. Então, pessoal, olha aqui, essa plaquinha controladora, ela recebe aqui a tensão que vem da placa solar, alimenta as baterias, olha só que interessante, estavam desconectados, talvez seja esse o problema, desconectados da bateria. Esse fio aqui, olha, alimenta os LEDs, tá? Uma consideração a respeito dessas luminárias de LEDs, parece que são muito boas. Os LEDs foram feitos em a placa, né? O circuito foi impresso em uma placa de alumínio, o que ajuda muito na dissipação do calor. Isso é muito importante, inclusive, é um diferencial de qualidade na fabricação dessas, dessa luminária de LED, aqui, ó, tá? O fundo dela, o alumínio, é muito importante. O que eu tinha visto esse tipo de baterias, elas são, são mais parrudas e, se comparadas com as de lítio, é igual essas aqui, ó, a 18650, que são usadas em baterias de notebook, olha só a diferença. Eu dei uma pesquisada na internet e descobri que essas baterias aqui, ó, são do tipo lítio-ferro polímero. Elas têm uma tensão um pouquinho menor da 18650, a tensão delas é de 3.2 volts. E como eu já mostrei, olha aqui, ó, os fios estão desconectados. Por isso, quando eu testei anteriormente, que eu coloquei no sol a plaquinha, não funcionou, não acenderam os LEDs, porque, na verdade, a energia que vem da plaquinha, ela vem pra placa e a placa joga pra bateria, e a bateria vai pros LEDs. Nem sei se as baterias estão boas. Vamos testar no multímetro pra ver como é que elas estão. Coloquei aqui um multímetro na escala de corrente contínua. Aqui eu tenho um terminalzinho, ó, que está, aparentemente, com zinabre. Bom, pessoal, eu dei uma lixadinha aqui nos terminais. Vamos ver se agora faz o tipo de leitura. Bem baixo, pessoal, 0.03. Que as poli... Ou que são três baterias, na verdade, pessoal, olha só. E elas estão ligadas em paralelo. Então, cada bateria é pra ter 3.2 volts. Pessoal, olha só o estado, totalmente enferrujado aqui, ó. Até sou essa solda aqui, eu sou todas as nossas baterias. Vou terminar o positivo, eu tenho que estar bom. Mas o negativo aqui, ó, que sempre acabou que se dando, ó. Correu totalmente aqui os contatos que ligavam, elas, olha só. Estou independente. Vou tentar testar uma a uma, só pra mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem que eles estão vendo essas baterias. Esse aqui parece que tá bom, tá beleza? Eu vou encostar o positivo aqui, então tem que encostar em cada um dos negativos aqui, ó. Pra saber a real situação dessas baterias. Então, pessoal, essas baterias aqui, ó, estão condenadas, né? Quando passa muito tempo, essas baterias perdem a vida útil delas. Se eu fosse tentar consertar essa luminária, com certeza, eu usaria esse tipo de bateria aqui, ó. Que são 18650. Eu usaria essas baterias. Colocaria mais em séries, né, pra aumentar a autonomia da luminária. Mas como eu já falei no vídeo, não é essa a minha intenção de consertar, testar as peças. A bateria, infelizmente, não tem o que fazer. Agora eu vou testar aqui, pessoal, os LEDs. Eu vou começar aqui, ó. Vou soldar o cabo dos LEDs aqui, a da plaquinha. E vou ligar eles numa fonte. Vou virar a luminária aqui, assim, ó, tá? Vou deixar as luminárias bem na vista, pra vocês poderem ver. E aqui eu tenho o terminalzinho. Fio vermelho positivo, eu uso aqui o negativo. Liguei a minha fonte em 5 volts. Vou ligar agora aqui. Deu ali, pessoal? Acenderam. Já de antemão, eu vi que todos estavam bons. Por quê, pessoal? Porque eu tava olhando todos os LEDs. Todas essas LEDs aqui, ó. Nenhum deles apresentava pontinho preto. Nenhum deles apresentava uma certa queimadura. Nada. Todos estão muito bons. Então, nesse ponto aqui, ó, está excelente, ó. Está excelente. 5 volts. Dá uma luminosidade intermediária. Vou soldar novamente aqui, ó. Os contatos na plaquinha. Vou agora dessoldar a placa solar. Vou testar elas. Vou tirar aqui o fio positivo e o negativo. Vou afastar a luminária. E vou trazer aqui a plaquinha solar. Repare como que ela é feita, pessoal. Tem aqui uma tirinha de alumínio. Que sai aqui de dentro aqui. Das células. Ela parece que é apenas um vidro. E aqui é uma superfície plástica. E agora eu vou testar. Estou com o multímetro aqui já na frente. Então, ponta vermelha no terminal vermelho. E ponta preta no fio preto. 5.20 volts, pessoal. Olha ali, ó. Só que, pessoal, aqui onde eu estou gravando o vídeo, não bate sol direto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa plaquinha lá fora. Para que ela fique a plena energia solar. E vamos ver qual é a real tensão aqui dessa placa. Então, pessoal, está aqui a plaquinha solar no sol. Diretamente o sol. Lembrando que você sempre deve procurar incidir a luz solar diretamente sobre a luminária. Para captar a maior capacidade de energia solar possível. E sempre limpar. O que eu deixo suja para que ela possa captar cada vez mais energia. Aqui estão os terminais. Depois eu saldei, repara, esse fio vermelho e laranja aqui. Olha, um fio paralelo. Até aqui na minha bancada. Olha, agora eu vou fazer os testes da plaquinha solar. Vamos testar, então, pessoal. Olha aqui, ó. Ponta vermelha vai no positivo, que vem lá da plaquinha. E a ponta preta aqui no negativo. Deu 7.21. Então, pessoal, diretamente no sol. Ela entrega uma tensão de 7.20 volts. Tensão contínua. Mas, o que será possível ligar com essa plaquinha? Vamos fazer um teste. Vamos brincar aqui. O que é possível ligar diretamente na plaquinha. Bom, pessoal, tem aqui com os motores. Então, aqui está o cabinho. Que eu vou ligar direto nos motores. Para ver se essa placa solar consegue movimentar esses motores. Esse motor aqui, ó. Ele não tem a tensão. Deixa eu fazer um risquinho aqui para vocês verem. Ele vai girar. Esse motor aqui deve ser 9 volts. Ó. Funciona legal. Direto da placa solar. O que não é recomendável, pessoal. É só uma testar a potência. Porque o motor, um motor funcionário precisa de bastante corrente. E a nossa plaquinha está entregando muito bem. Está se dando muito bem. Um outro motorzinho aqui, ó. Esse motor é pequeno. Deve ser de 5 volts. Ele está ligado aqui, ó. Com a engrenagem. Olha só. Beleza. Tem um outro motorzinho aqui, ó. De CD-ROM. Ó. Tem um motor de maiores aqui, pessoal. Esse aqui é um de secador de cabelo. Olha aí, pessoal. Tá? Esse motorzinho aqui, ó. Tem uma redução. Esse motor aqui deve ser 12 volts. Esse motor aqui, ele é mais forte, pessoal. Vamos ver se vai funcionar esse daqui, ó. Se ele vai girar esse eixo aqui da redução. Vamos lá. Olha lá. Bom, pessoal. Então, a conclusão é que a plaquinha também é muito boa. Ela tem uma tensão de 7.2 volts. E tem uma boa potência. Consegue até movimentar motores direto. Mas, agora, o outro teste eu queria fazer. E se a gente quiser ligar os LEDs da luminária direto na placa. Será que vão acender? A placa está lá no sol, pessoal. Os LEDs estão aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou soltar novamente aqui, ó. O caminho do LED. Vou virar aqui pra vocês verem. Então, pessoal. O cabo que vem da placa solar está lá no sol. E aqui, ó. Os fios aqui dos LEDs. Vamos ver se vai funcionar. Fio vermelho aqui. Olha, pessoal. Direto, ó. Tá vendo? Direto da energia solar. Direto da placa solar. Direto dos LEDs. Funciona direitinho. Então, o problema dessa luminária é somente aqui, ó. Nas baterias. Se eu quiser consertar ela agora, é só trocar a bateria por outras dessas. Ou colocar bateria 18650, como eu já falei anteriormente. Tudo que eu fiz aqui, pessoal, de colocar a placa solar é só um teste. Você não pode nunca ligar direto. Não é o correto você ligar direto a placa solar no motor, na lâmpada, no LED. Sempre você liga no controlador de carga. Esse controlador de carga manda pra bateria. A bateria conserva e depois devolve para seja o inversor ou para o que vocês vai alimentar. O motor, uma outra lâmpada incandescente ou os LEDs no carro. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu gostaria muito de eu saber a opinião de vocês. Se vocês quiserem que eu continue com o projeto pra consertar essa luminária, trocando, trocando com outras baterias, deixem no comentário aí que eu, na medida do possível, vou fazer o projeto. Se não, vou usar essas peças pra outros projetinhos aqui no canal. Então, pessoal, se inscrevam aqui no canal pra eleição direta. É de graça. Se puderem, apoiem o canal com uma contribuição financeira de R$ 2,99 ao mês. Se gostaram desse vídeo, deixe um like. Compartilhe com seus amigos. E é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem todos com Deus. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.